Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui eu vou estar te ensinando agora como criar o seu primeiro anúncio aqui no Mercado Livre, se você é iniciante e tudo mais, eu vou te ensinar passo a passo como que você cria o seu anúncio, como é que você coloca uma descrição boa, como é que você utiliza outros pontos muito importantes aqui dentro do Mercado Livre, então preste muita atenção nessa aula que realmente ela vai fazer toda a diferença no seu negócio também daqui pra frente, ok? Então vamos lá pessoal, vou entrar aqui no meu perfil, rapidamente só pra vocês verem, minha conta, aquele cara aqui, como vocês podem ver aqui já abriu aqui a minha conta, e só pra lembrar vocês, não sei se eu já disse isso pra vocês, mas essa conta aqui eu não utilizo pra poder vender nada, vocês viram que eu excluí meu CPF, comecei tudo do zero aqui novamente, porque realmente eu não utilizo ela pra vender nada, eu tenho uma parceria com um amigo meu, já fiz uma dica pra você também, eu tenho uma parceria com um amigo meu e nós vendemos na conta dele, ok pessoal? Então essa parceria que eu tenho com ele, você pode também fazer, de repente você não tem capital pra começar, e aí você tem algum amigo, você tem algum amigo, então alguma amiga, pra você começar, você pode começar o seu negócio tranquilamente, um parente, alguma coisa assim, então você pode utilizar também o que eu chamo de DDO, dinheiro dos outros, que é basicamente você utiliza outro capital de outra pessoa, no caso de um amigo ou de um parente, e começa o seu negócio aqui dentro do Mercado Livre, tá pessoal? Você não precisa ter dinheiro pra começar, você pode utilizar o capital de outra pessoa também, né, se realmente assim ela concordar também, trabalhar com você aqui no Mercado Livre. Então eu tenho uma parceria aqui, eu não trabalho com essa conta, tá, é uma conta como você pode ver, é iniciante aqui, né pessoal, eu nem utilizo essa conta, é simplesmente pra gente poder fazer as nossas videoaulas, então isso aqui é só uma conta de teste, né, vamos dizer que é uma conta de cobaia, né, pra gente poder fazer nossas videoaulas, ok? Então você pode utilizar essa dica também aí, né, pra começar o seu negócio aqui no Mercado Livre. Então vamos lá, vamos fazer o nosso anúncio, você vem aqui embaixo, ó, clica aqui, venda, depois que você clicou em venda, você vai ser direcionado pra essa página aqui, né, como você pode ver, e aí você vem aqui embaixo, ó, anuncie o seu primeiro produto, clica aqui, iniciar um novo anúncio, como tu pode ver aqui, você será direcionado pra essa página aqui, como você pode ver, né, e aqui já tem essas quatro opções, né, você pode vender veículos aqui, como tu pode ver, pode vender imóveis, serviços, né, e normal, né, a categoria de produtos aqui, né, aqui tá, eu vou clicar nessa categoria aqui, quando eu clicar nessa categoria já aparece aqui pra mim, né, colocar o título, né, pessoal, eu já te ensinei como que você faz o seu título, né, te ensinei lá como é que você utiliza as palavras-chave, então você vai utilizar aquela mesma estratégia lá que eu te ensinei, certo? Eu vou colocar aqui já um título pronto, né, nós vamos realmente, vamos pegar aqui como exemplo essa questão de um fone, né, nós vamos divulgar aqui um fone, fazer o anúncio de um fone, eu vou te ensinar aqui passo a passo como fazer isso, copiar, colocar aqui, já deixei separado aqui, né, que é um headphone aqui, o fone de bluetooth, certo? Coloquei aqui, ó, continuar, clica aqui, aqui você vai vir pra essa página aqui, como tu pode ver, né, você vai clicar aqui em fones de ouvido, aqui já você pode escolher a marca, ó, pessoal, como tu pode ver, né, a marca aqui de um produto, ó, certo? Só que aqui eu vou fazer um exemplo de um produto importado, então não tem marca, né, vai ser um produto importado que eu vou divulgar aqui, no caso fazer o anúncio desse produto como exemplo pra você, mas se você tiver uma marca do seu produto, simplesmente você vem aqui e escolhe a sua marca, ó, tá, simples assim, vou escolher aqui headphone, tá, que é o modelo do meu produto, certo? Vou colocar aqui, ó, continuar, você será direcionado pra essa página aqui, como você pode ver, né, pessoal, e aqui nós já temos algumas informações muito importantes, né, pessoal, olha só, aqui já aparece pra você, eu confira os produtos que estão proibidos no mercado livre, então aqui já tem alguma, eu já deixei aqui aberto também pra você ver, pessoal, quais são os produtos que são proibidos, né, de você vender no mercado livre, tá? Como tu pode ver aqui são tabaco, né, produtos relacionados a isso também, alguns produtos, alguns acessórios relacionados a celulares e tudo mais, né, como tu pode ver, armas também são proibidas, né, munições também aqui, como tu pode ver, máquina sem equipamento de segurança, narcóticos e outros produtos aqui, né, tem vários tipos de produtos aqui, né, pessoal, que você não pode vender aqui no mercado livre, então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de produtos que são proibidos, é só você colocar aí no Google, tá, pessoal? Escreve aí no Google, bem assim, produtos proibidos, mercado livre, e você vai cair nessa página aqui, o primeiro site, essa página aqui, e você vai ver quais são os produtos proibidos pra você que você não pode vender, né, no mercado livre, tá, pessoal? Eu espero que você tenha entendido aqui, tá, pessoal? Então, voltando aqui, né, voltando aqui ao nosso anúncio, né, e tudo mais, como você pode ver, aqui já aparece, né, esse primeiro quadro aqui, né, pessoal, esse quadro aqui pra você colocar, né, os detalhes, né, pessoal, do seu produto, certo? Que você vai anunciar aqui no mercado livre. Uma coisa muito importante que eu tenho que te falar sobre esse quadro aqui, como você pode ver, é que ele sempre altera de acordo com o produto que tu vai divulgar. Vamos imaginar que eu tô divulgando aqui, no caso, né, agora, esse fone, né, que é esse headphone aqui, certo? Então, é assim que aparece pra mim, certo? Dessa forma aqui desse quadro, esses detalhes aqui. Se você estiver divulgando uma camisa, ou então um sapato, isso aqui também vai mudar, tá, pessoal, no caso. Dependendo do seu produto, tá, pessoal, tem essas alterações, tá, pessoal, mas não significa que o curso tá desatualizado, não sei o quê. Não, pessoal, é porque realmente muda, tá, então, são milhares de produtos, né, Então, esse quadro inicial aqui, ele sempre muda, né, de acordo com o produto que tu tá anunciando. Se for uma camisa, esse quadro aqui, ele vai mudar um pouco, tá, aí você vai ter que colocar tamanho de camisa. Se for um sapato, você vai colocar ali o tamanho do sapato, tudo detalhadamente, tá, mas é muito simples, tá, pessoal, não tem dificuldade sobre isso aqui. É só você ler aqui e ir fazendo, né, detalhadamente aqui, né, nesse quadro. Então, é simplesmente isso pra te avisar, né, porque às vezes as pessoas pensam que o curso tá desatualizado, mas não está, tá, pessoal. É só porque realmente, de acordo com o produto que tu for divulgar, esse primeiro quadro aqui, né, esse primeiro quadro aqui, ó, de cima, como tá marcado aqui, ele sempre muda, tá. Então, vamos adicionar aqui agora, né, as informações do nosso produto, certo. Vamos colocar aqui a cor, ó, vou escolher aqui a cor do meu produto, eu vou divulgar um fone preto aqui, como tu pode ver, né, só pra gente fazer nossas videoaulas. Vou colocar aqui a quantidade de produtos que eu quero vender no Mercado Livre, vamos colocar aqui cinco produtos, só um exemplo aqui, né. Código aqui, ó, universal do teu produto. O que é isso aqui, pessoal? Código universal do teu produto é o código de barras, tá, pessoal? Aquele código de barras que fica na embalagem, né, do teu produto. Então, se tu tá revendendo e tem aquele código de barras, tu coloca aqui, tá, pessoal? Sem nenhum problema, certo? Se tu não tem esse código de barras, não tem problema. Se tu não tiver, tu vem aqui, ó, nessa opção que tem aqui embaixo, coloca aqui, ó, clica aqui, certo? E aí, realmente, não é obrigatório tu colocar, né, por enquanto ainda isso aqui, certo? Aqui também, pessoal, mais especificações, como tu pode ver aqui, tu pode colocar as especificações, né, extras do teu produto, né. Tu pode colocar, por exemplo, de repente teu fone é preto, né, só um exemplo aqui, mas ele é preto com azul, certo? Tu vem aqui, coloca preto e azul, tá? Sem nenhum problema. Coloca aqui cor, cor preta. E azul, tá, pessoal? São mais especificações do teu produto, tá? Não tem nenhum problema com isso. Vem aqui, ó, cor preta e azul e coloca aqui, ó. Pronto, certo? Simplesmente assim. Aqui embaixo, pessoal, como tu pode ver, tu vai colocar a foto do teu produto, né, tu vai pegar a foto que tu já baixou, aí, ou então, realmente, tu conseguiu lá no teu concedor, tu vai colocar aqui, tá, essa foto. Então, eu já deixei aqui, ó, simplesmente separado, né, eu venho aqui salvar, né, no meu computador, e vou salvar lá no meu computador, né, essa foto, certo? Já tá salvo aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui e colocar no meu anúncio. Vou pegar aqui ela, mais, adicionar aqui. Vou pegar aqui. Coloquei aqui, ó, abri. Lembrando, né, que sempre tua foto aqui, ela tem que ser profissional e de alta definição, né, como essa daqui, ó, como tu pode ver, né, o tamanho dela aqui embaixo, ó, certo? Ok? Outra coisa aqui também, pessoal, a questão de variação do produto, né, de repente tu tem três ou quatro tipos de produtos, de repente, por exemplo, eu tenho cinco fones preto, né, mas eu quero também vender cinco fones vermelhos, certo? Só um exemplo aqui, aí tu vem aqui e adiciona outra categoria também, ó, adicionar outra variação do produto. Clica aqui, aí você vem e escolhe também de novo, ó, cor vermelho, ó, escolhe aqui produtos mais cinco fones vermelhos, coloca aqui também o código, se tu tiver ou não. Coloca aqui também, pessoal, as especificações que tu quiser aqui também, não tem problema com isso. Coloca a foto e faz o mesmo processo daqui de cima, tá, certo, pessoal? Vou excluir aqui, tá? Simplesmente é um teste isso aqui. E aqui você já sabe, né, como é que fazer, certo? Aqui eu já coloquei meu título, né, como tu pode ver aqui, né, aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, preencha a ficha técnica. Aqui eu vou colocar a marca, como é um fone, nesse exemplo que eu tô fazendo pra você, é um fone importado, vou colocar ele importado, tá, pessoal, não tem problema isso aqui. Modelo aqui, né, pessoal, vou colocar aqui o headphone, né, como tu pode ver aqui, simplesmente aqui, copiar aqui, jogar aqui dentro, colar, pronto, headphone. Modelo alfonomérico, tu pode colocar aqui ou não, tá, pessoal, não tem problema com isso aqui, ou então tu pode desmarcar aqui, ó, certo? Vou colocar, não vou colocar a linha também, ó, vou colocar assim, simplesmente assim, tá, só vou deixar o modelo, headphone importado aqui, né, colocar aqui letra maiúscula aqui na frente. Pronto. Pronto, vai ficar assim, certo? E aí já tem aqui o modelo, né, a marca, a pessoa já sabe que é um fone importado e já sabe também, né, que é um headphone, como tu pode ver aqui, certo? Uma coisa aqui, pessoal, muito importante é que você, né, tem que saber exatamente qual o produto que você está vendendo, você tem que saber as informações técnicas daquele produto, tem que saber tudo de forma detalhada, pra que na hora que o cliente perguntar de ti, tu saiba responder, então não vai se meter no nicho, no mercado, que tu não conhece nada, eu não sei nada sobre esse produto, eu só vou anunciar aqui só pra ganhar dinheiro. Não, eu sempre aconselho que você conheça bastante aquele produto, tá, pessoal, pra que você possa, né, realmente passar informações de qualidade na sua descrição do seu produto, não só na sua descrição, mas também quando o cliente perguntar de você ir lá no mercado livre. Então isso é muito importante, tá, conheça bem o seu produto, conheça tudo sobre o seu produto, certo? Aqui já aparece o formato, deixa assim mesmo, com recepção sem fio, sim, coloca aqui, com bluetooth, sim, também, inclui microfone, não, e coloca aqui as informações, detalhes, né, tudo mais. E aqui você vai colocar, né, pessoal, aqui, ó, a sua descrição, né, os seus detalhes da sua descrição, já deixei aqui a minha descrição aqui preparada, vou te falar um pouco mais sobre essa descrição agora, vou pegar aqui rapidamente, vou colocar lá, deixo tudo separado, tá, pessoal, na hora que eu vou anunciar aqui, eu deixo já tudo separado, só pra mim poder, né, já colocar aí, aqui dentro e pronto, certo? Deixa aqui, ó, colar, vou voltar aqui em cima, aí aqui eu fiz um pequeno texto, né, pessoal, olha só o texto aqui que eu fiz, ó, novo lançamento, né, o fone de ouvido sem fio, pra extrema qualidade, sendo um fone dobrável, resistente, com isolamento no fone, garantido qualidade, vencer o som e tudo mais, certo? Então, eu coloquei aqui uma descrição bem detalhada, né, falando sobre o meu produto, ó, coloquei aqui as características também do meu produto e tudo mais, ó, tudo de forma detalhada, tá, pessoal, como tu pode ver aqui, informações técnicas também, ó, porque eu já conheço esse produto, sei como é que ele é, certo? Então, olha só, coloquei aqui também as informações também, tudo certinho, coloquei aqui outros benefícios do meu produto, itens inclusos, coloquei tudo de forma detalhada aqui, como você pode ver, ok? Então, quando você for escrever, pessoal, a sua descrição, é sempre bom que você utilize, tá, os gatilhos mentais, ok, pessoal? O que são os gatilhos mentais? Os gatilhos mentais, tá, pessoal, basicamente são estratégias, tá, pessoal, que você utiliza dentro da sua descrição, né, dentro do seu texto de vendas, pra gerar mais engajamento e gerar mais vendas também, tá? Então, basicamente, é isso que são os gatilhos mentais, eu vou deixar pra você esse e-book aqui, tá, pessoal, tá, os 21 gatilhos mentais, poderosos pra alavancar a venda, tá, pessoal, lá do pessoal do Viver de Blog, tá? Eu vou deixar pra vocês esse e-book aqui, tá, pessoal, é um e-book gratuito, tá, pessoal, então você pode baixar ele e ler, você não leva nem 15 minutos pra ler isso aqui, tá, você vai separar 10 minutos pra ler isso aqui, isso aqui vai fazer muita diferença nos teus anúncios, mas você vai fazer anúncios muito melhores cada vez mais, tá? Então, eu vou deixar pra você aqui esse e-book, tá, aqui na descrição, ou então na próxima aula eu vou deixar pra vocês aqui, só vocês chegarem e baixarem aqui, tá, tranquilamente, certo? Agora eu vou te ensinar aqui, pessoal, como é que você utiliza, né, esses gatilhos mentais, né, dentro do seu anúncio, tá, são coisas simples que podem fazer toda a diferença na tua descrição e podem te ajudar a vender cada vez mais. Como tu pode ver aqui, ó, de cara eu já coloquei um gatilho mental no meu anúncio, novo lançamento, então a pessoa já pensa assim, o cliente, né, tem que passar pela mente do cliente, o cliente já pensa assim, poxa, esse aqui é um novo produto, né, um produto que foi lançado recentemente, então, isso aqui realmente já começa a dar mais valor ao teu produto, certo? E aqui, ó, tu já vai descrevendo sobre o teu produto, ó, se tu vir aqui no gatilhos mentais, ó, novidade, ó, vou te mostrar aqui, achei aqui, pessoal, como tu pode ver, gatilho novidade aqui, ó, basicamente, né, tu tá utilizando esse tipo de gatilho, tá, pessoal, tu tá estimulando a pessoa a realmente não só ler o teu anúncio, mas querer saber mais sobre o teu produto, tá, como tu pode ver aqui, tá, aqui você realmente vê, né, que você desperta uma sensação de prazer na pessoa, a pessoa fica mais interessada naquele produto, tá, a pessoa quer saber mais como assim uma novidade, um novo lançamento, como que funciona isso? Então, a pessoa realmente começa a ler a tua descrição, começa a ter mais atenção na tua descrição, certo? Então, tu pode utilizar esse gatilho mental também, lá dentro, né, do teu anúncio, tá, pessoal? Outra coisa também, como tu pode ver, quando eu coloco informações sobre um produto aqui, ó, o fone de ouvido, sem fio, apresenta extrema qualidade, sendo um fone dobrável, resistente, né, aqui eu começo a falar sobre os benefícios do meu produto também, que é outro gatilho mental, tá, pessoal? Também que você vai ler também nesse e-book, outra coisa que também, pessoal, como tu pode ver, ó, deixa eu descer aqui um pouco mais aqui embaixo, por não haver nenhum fio, o fone se torna perfeito para carregá-lo em sua mochila ou bolsa. Então, eu já tô mostrando aqui não só um benefício, mas eu tô contando pra pessoa como que ela pode utilizar também o produto, tá, isso é muito bom, né, isso aqui também faz parte, né, pessoal, dos gatilhos mentais, ok? Outra coisa que também, pessoal, outra coisa que também, como tu pode ver, outros benefícios do produto, como tu pode ver aqui, eu coloquei índices inclusos, né, então eu coloquei aqui, ó, como benefício vem aqui o headphone, vem também o cabo SP também, tá, realmente já aumenta, né, o teu valor perante o cliente, então é outro gatilho mental que tu vai ler também aqui dentro, tá, pessoal, desse e-book aqui, que eu já te, eu vou deixar aqui pra você, né, coloquei aqui também garantia especial do produto de, por tantos dias, ó, então, tu pode colocar, de repente, tem uma garantia que tu quer dar pelo cliente, tu pode colocar também isso na tua descrição, garantia especial do produto, por tantos dias, né, como tu pode ver aqui, né, deixa eu tirar isso aqui, tá errado, então, ó, garantia especial do produto, por tantos dias, tu pode colocar o valor dos dias aqui, certo, de garantia, então isso vai aumentar, né, o, né, o valor do teu produto pro teu cliente, tá, então tudo isso tem aqui, pessoal, como tu pode ver, ó, ó, como tu pode ver aqui, gatilho mental, garantia, ó, como tu pode ver aqui, certo, então, tudo isso, pessoal, vai ter nesse e-book aqui, né, como tu pode ver, e tu pode aplicar também, né, na tua descrição do teu anúncio, sem nenhum problema, tá, então, leia esse e-book aqui, né, pessoal, que realmente vai te ajudar muito nos negócios, né, são técnicas de vendas, são técnicas de estratégia, né, no caso, estratégias de marketing também, que tu pode aplicar nos teus produtos e na tua descrição do teu anúncio também, certo, aqui também coloquei, aproveite a sua promoção, né, também outro gatilho mental, promoção por tempo ilimitado, que também é o gatilho de escassez também, que tem aqui, como tu pode ver, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, gatilho de escassez, aqui é o gatilho mental escassez, tá, pessoal, que basicamente, ó, é, vagas limitadas, né, aquela questão que a gente coloca, né, tudo mais, então, tudo isso, tá, pessoal, são gatilhos mentais que tu pode utilizar pra poder vender mais teus produtos, né, utilizar essa estratégia de marketing aqui pra poder fazer uma descrição cada vez melhor, né, e tu se diferenciar dos teus concorrentes, ok, espero que você tenha entendido aqui como utilizar isso, certo, bem, feito toda essa questão de descrição de forma detalhada, né, utilizando aqueles gatilhos mentais que eu já te mostrei aqui também, aí tu vem aqui e escolhe aqui a condição do produto, né, aí tu vai colocar aqui novo ou usado, eu vou colocar aqui novo mesmo, e aí você escolhe aqui, certo, eu vou apertar aqui agora em continuar, bem, você será direcionado pra essa página aqui, e aqui você vai colocar, né, pessoal, o preço do seu produto, ok, então, eu vou colocar aqui abaixo de 120, né, só um exemplo aqui, nossa videoaula, forma de entrega, pessoal, como tu pode ver aqui, aqui eu vou colocar aqui o frete por conta do comprador, certo, como tu pode ver aqui, no caso o cliente que vai pagar, né, esse frete aqui, e aqui, ó, se tu quiser oferecer frete e gás, tu coloca aqui também, ó, não tem nenhum problema, certo, certo, tu escolhe aqui de acordo com a maneira que tu preferir aqui, ok, vou colocar aqui mesmo, também pode ser retirado pessoalmente, né, se de repente tu quer que retire na tua cidade, de repente tu tem os estoques na tua cidade, aí tu pode colocar essa opção aqui também, sem nenhum problema, tá, vou deixar assim mesmo, oferece garantia, tu coloca aqui, ó, garantia de fábrica, garantia de vendedor, né, tu coloca aqui a tua garantia, então, se for uma garantia tua, tu coloca aqui, ó, garantia do vendedor, tu coloca, selecionou os dias aqui, como tu pode ver, tá, de fábrica também, tu pode colocar aqui, não tem nenhum problema, certo, eu vou colocar aqui, 90 dias mesmo, não tem problema, isso aqui somente é um teste, eu vou colocar aqui, ó, continuar, certo, aqui pessoal, já aparece aquela parte que eu te ensinei, né, que eu te falei nas aulas passadas, tá, pessoal, aquela questão de anúncio, né, anúncio grátis, anúncio clássico e anúncio premium, como tu pode ver aqui, certo, então, aqui, o Mercado Livre já diz pra você, olha só, exposição alta, clássico, ele já diz aqui pra você, total por venda, R$10,39, então, por cada venda desse produto, ele vai cobrar esse valor de você aqui, como pode ver aqui, tá, no anúncio clássico, né, como tu pode ver aqui, no anúncio premium, né, ele vai cobrar de você aqui, ó, R$12,84, como você pode ver aqui, certo, então, aqui pessoal, como tu pode ver, ele vai te dar uma alta exposição aqui, né, ele vai te cobrar esse preço aqui, né, aqui ele vai te dar uma máxima exposição, ele vai mostrar teus anúncios nas primeiras páginas do Mercado Livre, ele vai fazer realmente o possível pra vender esse teu produto, mas ele vai te cobrar aqui, ó, esse valor aqui de R$12, tá, R$12 e pouco, certo, aqui você escolhe, né, pessoal, qual é a base de anúncio que você vai escolher pra trabalhar com o Mercado Livre, tá, você seleciona aqui, feito isso, você aperta aqui confirmar anúncio e o teu anúncio já vai estar disponível, né, pros teus clientes lá na plataforma do Mercado Livre, certo, eu espero que você tenha entendido como é que funciona isso aqui, passo a passo, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.